Música Estamos de volta e eu quero saber se você já pensou em ter uma casa nova? Aqui na promoção Super Prêmio é possível. Além de concorrer a uma casa, você concorre a um kit tecnologia por semana no valor de 5 mil reais. É isso mesmo, é uma promoção com super prêmios. Envie do seu celular a palavra TV para 7070, depois participe de uma brincadeira de perguntas e respostas. Acumule pontos e torça para ser sorteado. Já pensou em uma casa novinha? Não perca tempo, envie TV para 7070 e participe. Muito bem, Antônio Carme, a gente sabe que o São José Futsal jogou na noite de ontem contra o Corinthians, digamos que em casa, mas foi lá em São Caetano do Sul e empatou em 3x3. E foi um bom resultado, Andrés, porque o time perdia por 3x1 e faltavam menos de 2 minutos quando chegou o empate. Tomou 1x0 logo com 15 segundos, gol do Cime, que jogou aqui em São José dos Campos, empatou ainda no primeiro tempo com o Silva, no segundo tempo tomou 2x1, 3x1. E no finalzinho, como tem sido uma constante nesses jogos lá em São Caetano do Sul, é o terceiro jogo que o São José faz lá, porque o ginásio, o ginásio Manuel Bosco Ribeiro do Tênis Clube foi vetado também pela Liga Nacional, o time faz gols no finalzinho. E ontem chegou o empate em 3x3 com sabor de vitória. São José e Corinthians voltam a se enfrentar pela Liga no jogo decisivo, para saber quem vai para a semifinal no dia 6 de setembro, às 7 da noite, no Parque São Jorge. Terminar o empate vai para a prorrogação. E São José e Corinthians jogam amanhã também, pela Liga Paulista no Parque São Jorge. Não para não, né? Gente, a equipe de vôlei de São José dos Campos estreou com vitória na Liga Nacional, que dá acesso à Superliga B. Ontem os joseenses venceram a equipe de Monte Cristo por 3x7 a 0. E hoje, às 4 horas da tarde, a equipe enfrenta o Ceará. As partidas acontecem em Chapecó, Santa Catarina. E, Carmo, começou bem no Paulista, pé direito agora também na Liga. É diferente, o outro campeonato é curtinho, né? Um jogo atrás do outro, é qualificatório. É desgastante também, né? É qualificatório para outra fase, aquele negócio todo. Vamos ver se o time consegue os resultados esperados. Mas não é fácil não, o campeonato é mais complicado. Tá certo, nós vamos ficando por aqui. Agora começa o horário eleitoral. Vamos prestar atenção direitinho para saber em quem vota, para depois não reclamar, hein? Queria mandar um beijo para o Ricardo Zuccarelli. Está gravando a gente, assistem a gente todos os dias no horário de almoço lá também. E para o Josias Costinha, um beijo para vocês. Obrigada aí por nos assistir todos os dias, tá bom? Vamos ficando por aqui, né, Carmo? Chega, está bom demais, né? Não está bom, não podia falar mais, mas não tem tempo. Não podia falar mais, né? Está bom, bora. Fiquem aí com o Bande Cidade, primeira edição. Tchau, gente, um abraço. Tchau, tchau, até amanhã. Tchau, tchau, tchau.